Música E aí galera, tudo bom? Sou o Thiago Sigla, esse é mais um vídeo para o nosso canal E hoje eu quero tratar de um tema que eu gosto demais de falar Embora eu acho horrível, porque a gente precisa falar sobre esse tema ainda Quero falar sobre o preconceito E sobretudo, a princípio, sobre todas as formas de preconceito Que marca o nosso país E a gente sabe que o Brasil é um país caracterizado por preconceito Seja preconceito de cor, preconceito social Preconceito em relação à religião, orientação sexual, enfim Várias as formas de preconceito E o tema preconceito sempre marcou os estudos dos sociólogos Sempre interessou muito a sociologia Talvez um dos primeiros caras que se dedicou a estudar um pouco a questão do preconceito no Brasil Foi o professor Florestan Fernandes E o professor Florestan Fernandes se dedica, sobretudo, a estudar a questão do negro na sociedade brasileira E a maneira como o negro é integrado à sociedade de classes É um estudo belíssimo que dá origem ao livro que eu tenho aqui Livro dividido em dois volumes Chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes E nesse livro, o professor Florestan chega a uma conclusão interessante Que o preconceito no Brasil, sobretudo o racismo Mas eu acho que isso se aplica a outras formas de preconceito também É um tipo de preconceito velado, escondido Quer dizer o que? Existe preconceito, existe conflitos raciais Mas nós brasileiros gostamos de desviar o assunto De fazer de conta que não existe E esse preconceito se manifesta apenas em momentos específicos Momentos de choque mesmo Mas na maior parte do tempo ele é escondido, ele é velado Mas isso não significa, sobretudo, que ele não existe Eu acho que essa análise que o Florestan Fernandes faz a respeito do racismo Ela pode também ser jogada para outros preconceitos Seja o preconceito religioso Seja o preconceito a respeito da orientação sexual e assim por diante E esse mês, agora, comecinho de julho Entra em questão novamente o tema da homofobia versus a cristofobia Ou da cristofobia versus a homofobia Eu particularmente acho um absurdo falar em cristofobia Mas vamos falar um pouquinho sobre isso O termo cristofobia tornou-se mais popular, digamos assim, no Brasil Principalmente ano passado E sobretudo a partir do movimento LGBT Ou da parada do orgulho gay em São Paulo Quando o movimento LGBT crucificou um modelo transexual Para denunciar a ideia de violência que o público gay sofre E a gente sabe, e seria burrice negar isso Que os gays são vítimas de muita violência no Brasil Não só os gays, é claro A violência aqui, infelizmente, é generalizada Mas os gays aponham pelo simples fato de serem gays Isso é uma questão diferente de outro sujeito que apanha na rua Ou que é vítima de violência por nes outros motivos E também teve uma outra cena nessa manifestação Que é complicada E eu acho que realmente chocou bastante a sociedade E os setores mais conservadores Mas não só os setores mais conservadores Foi um grupo, então, desses rapazes Que introduziu o crucifixo nos seus... Bom, não vem ao caso aqui De qualquer forma, revoltou muito a comunidade evangélica Talvez os católicos também E aí aparece o termo cristofobia Alguns cristãos, sobretudo evangélicos Disseram, então, que estavam sendo vítimas de preconceito Que estavam sendo perseguidos E blá 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 Pois bem, gente Concordando ou não concordando com a maneira Como esses homossexuais se manifestaram naquele dia Falar em cristofobia no Brasil Eu diria que é um absurdo E quero colocar o porquê de ser um absurdo Primeiramente porque Não dá pra dizer que existe cristofobia Num país onde 90% da população ou mais é cristã Seja católica, seja evangélica Ou qualquer outra vertente Essa grande religião que é o cristianismo Mas a ampla maioria da população brasileira é cristã Segundo Ninguém é perseguido por ser cristão Ninguém sofre violência gratuita na rua por ser cristão Terceiro Inclusive a maioria dos homossexuais, transexuais, do público LGBT São também cristãos Talvez não sejam bem aceitos dentro das igrejas Mas são cristãos Quarto A família da maioria do público LGBT também são cristãos Então não me parece fazer sentido você falar em cristofobia Acredito que isso não exista no Brasil Talvez existam casos isolados De pessoas que de maneira isolada não gostam de socializar com cristãos Ou que tem algum preconceito com pessoas de algumas vertentes De algumas religiões cristãs Mas isso me parece como algo isolado Não como um fenômeno social Como é o contrário da cristofobia Não sei se é o contrário da cristofobia Mas como acontece com a homofobia Mas o que me preocupa no termo cristofobia Que me parece muito mais Uma maneira, uma tecnologia Utilizada por alguns pastores Para desviar o foco das atenções Porque as críticas que as religiões têm sofrido no Brasil Sobretudo as religiões de matriz evangélica Não é a respeito dos fiéis Mas é sobretudo a respeito da atuação dos pastores E da influência que os pastores estão tendo Dentro da política Da influência da bancada evangélica no Senado No Congresso E nas câmeras de vereadores E aí falar em cristofobia Me parece que é muito mais uma maneira De você desviar a atenção Daquilo que realmente os setores mais progressistas Da sociedade questionam Que não é a crença cristã Não é o número de fiéis cristãos Mas o que se questiona sobretudo é O crescimento da influência das bancadas evangélicas Dentro do Senado Dentro do Congresso E na política brasileira Com leis por exemplo Que tentam impor a todos A presença da Bíblia nas escolas Aulas de ensinos religiosos Mas ensino da religião cristã Esquecendo qualquer outro tipo de religião Então essa aqui é uma pauta de luta política No Brasil Que é muito óbvio Então as pessoas que se opõem contra isso Que se opõem contra Essa grande influência Essa crescente influência Da religião evangélica Dentro da política Não podem ser chamadas de cristofobia Porque não tem nada contra os cristãos Mas sim contra a influência dos cristãos Na política Essa distinção precisa ser Precisa estar muito claro E é muito interessante Que isso acontece justamente No começo de mês Que o prefeito de São Paulo Fernando Radar Que entre várias coisas erradas Que ele possa ter feito nesse mandato Ele acertou uma Ele acabou de vetar A lei que criava O dia de combate à cristofobia E colocava justamente O dia 25 de dezembro Que é uma data Que é comemorada por todos Mesmo por aqueles que não são cristãos Porque o Natal acabou ficando Um dia de celebração De festa De troca de carinho De presente entre as pessoas E trazer aquele dia Como um dia De combate à cristofobia Então o Fernando Radar Certa em vetar essa lei E curiosamente falando Isso acontece Na mesma semana Onde uma prefeitura Na Bahia Onde os vereadores Dessa prefeitura Uma cidade grande da Bahia Anunciam um ensaio Em criar uma menção Contra o deputado Jean Viz Por acreditar Que o deputado Jean Viz Estava criando um projeto De lei Vejam só vocês Que visava modificar Trechos da Bíblia Que são considerados homofóbicos Detalhe Como todos nós sabemos Esse projeto de lei Nunca existiu Nunca foi criado Mas olha que interessante Eu pergunto Por que nenhum desses vereadores Se deu ao trabalho De verificar De conferir a informação Se esse projeto de lei É verdadeiro É falso Se o deputado Jean Viz Realmente Tinha essa intenção De criar esse projeto Eu me arrisco a dizer Que a resposta Talvez seja Pelo simples fato Do Jean Viz Ser gay E pelo fato De ele ser gay Ele deve Que ele fazer isso Ou seja Pelo fato De ele ser gay Parece que não Não há por que Se desconfiar Que uma ideia Ej possa vir dele O que caracteriza Para mim Um grande exemplo De homofobia Ou seja É difícil Você visualizar A cristofobia Como um fenômeno social Por outro lado Você visualizar A homofobia Como um fenômeno social É muito mais fácil Isso acontece Também na mesma semana Em que um aluno Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Do UFRJ É assassinato No campus Da universidade O aluno Acho que o nome dele Era Diego A gente deixa aqui A fotinha dele E ele é assassinato Sobretudo Por ser negro Por ser gay E por ser bolsista E essas mensagens De racismo De homofobia Circulam então Pela Universidade Do Rio de Janeiro Quer dizer gente Estou falando isso Para dizer o que É difícil você visualizar A cristofobia No Brasil Como um fenômeno social Existe sim Um grupo cada vez maior De pessoas Que questionam O crescimento Da influência religiosa Dentro do parlamento Dentro do senado E dentro das prefeituras Mas não Pessoas que odeiam A crença dos outros Porque vejam só Minha família toda é cristã Eu não odeio os cristãos Eu tenho muito medo Da influência Da religião cristã Dentro da política E gostaria que tivesse Uma separação mais nítida Entre o que é religião E o que é política O que é Estado E o que sejam As crenças religiosas Mas isso não é um fenômeno Contra o cristão É um fenômeno Contra a influência política Das religiões Por outro lado O fenômeno da homofobia Ele é bastante visualizado No preconceito Contra o deputado Jean Vires Sem entrar no mérito De se ele é um bom deputado Ou não é um bom deputado Mas se ele não fosse Homossexual Certamente Os vereadores Teriam verificado Essa informação Antes de criar Uma menção Contra ele E esse fenômeno Que está se intensificando De jovens negros De jovens gays Serem assassinados No Brasil Espero que esse vídeo Esclareça um pouco Essa questão Do que é homofobia Do que é a cristofobia Espero também Que vocês gostem Pensem um pouco mais Sobre isso Não esqueçam O preconceito no Brasil Ele é sempre velado A maior parte da vez Esse preconceito Fica escondido Mas ele aparece Apenas em momentos De conflito E um detalhe a mais Que o professor Fernando Fernandes Certamente Sabiamente Nos ensina Uma característica Muito importante Do nosso preconceito Ele é sempre Do outro Nunca nosso A gente sempre Justifica o nosso preconceito Dizendo que o outro Sujeito é preconceito É preconceituoso Não nosso Sempre o outro Vale a pena pensar nisso Espero que gostem do vídeo Curtam Compartilhem Se não gostarem Deixem aqui embaixo Porque pra gente poder Discutir um pouco mais Sobre isso Mas um abraço Pra todos vocês Valeu